Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar dois looks que eu costurei Fiz dois trópides, uma saia e um short Eu amo o meio, eles ficaram maravilhosos, ficaram super confortáveis Vou mostrá-los pra vocês, tá bom? Beijo, curtam, compartilham É muito importante pra mim o apoio de vocês Até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!